Ô Netuno, tipo assim, não adianta nada eu ajudar a divulgar, tá ligado? Porque provavelmente quem vai comprar a conta com as refórgias não vai ser eu E tipo a galera aqui da live também não Provavelmente vai ser algum chinês que nem assiste live, tá ligado? E ele vai só fazer isso aqui, ó Ele vai só fazer isso aqui, ó Ele vai vir aqui, o que ele vai fazer? Ele vai vir aqui, ó, aplicar e vai ver a que tiver mais barato, tá ligado? E aí ele vai pegar, por exemplo, ah, eu quero uma refórgia de couro Então ele vai pegar os dois itens de lendários e vai aplicar Ah, pô, eu quero tentar reforjar algum item de couro Aí ele vai pegar um que tem esfera e couro, né? Vamos ver como é que tá isso aqui Cara, se tiver realmente 70 dólares, 60 dólares Nossa, então esquece Cara, 70 dólares tentativa de reforja? 64 dólares Nossa, baixou muito o preço, pô Não, esquece, esquece 250 a cada Não põe 500 dólares que não vai vender Meu Deus, mano É, bota uns 300 dólares e espera, véi Nossa, que loucura Tempo atrás tava 200, 250, às vezes até 300 dólar o clique de reforja, véi Caramba, caiu muito, mano Tá na hora do rabar reforjar aí É, o shift tá aqui, né, ó Falta um poro, a esfera agora Aí ele provavelmente vai clicar aqui, ó A pulseirinha Tem nada pra ir Não é que tem 430k, mano Nem 430 não tem Que endgame que cê tá falando? Mané endgame, cara Tem tanta coisa pra fazer antes desse tal desse endgame aí Que cê não tem nenhum Comprar item trade pra reforjar é papo de boneco de 500k Ele tá bem longe dessa realidade Bem longe, mas bem longe dessa realidade Galerinha, trazendo aqui pra vocês O webshop do Nightcross Que tem os pacotes com melhor custo-benefício Cheio de diamante Cheio de vulcação Cheio de buff Cheio de pergaminho de progressão também Você que não conhece essa loja Ela tem os melhores pacotes com os benefícios E agora cê pode comprar com desconto Ah, com quem? Trovax Pra quem não conhece Exclamação Trovax Tem o link do Discord dele Galera do Mira já conhece E aí E aí